Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage e nesse vídeo vamos fazer mais um gameplay aí e dessa vez é o jogo Sansara que é um jogo de quebra-cabeças aí, pra quem curte quebra-cabeça tá vamos experimentar, tô jogando o jogo pela primeira vez e parece que a gente tem que seguir em frente, né perseguir ali o esquilinho ali por enquanto não sei se é daquele jogo que você joga o mundo, né e depois você tem que comprar pra seguir em frente ou como é que é não consigo dizer pra vocês se é totalmente de graça esse jogo ainda, tá mas por enquanto aqui eu não tive que pagar nada aqui ele tem tipo um tutorial, né, do jogo explicando o que você tem que fazer, como vocês podem ver tem uma mãozinha ali explicando o que eu tenho que fazer então tem que ir colocando aqui as madeiras aqui pra ir preenchendo os obstáculos aqui não vai dar vamos ver acho que é isso aqui a ideia, por enquanto, aqui tá sendo perseguir o esquilinho aqui esse esquilinho não tá mexendo boa coisa não, hein vamos ver aqui e agora ah tá será? acho que é isso isso mesmo lembrando que ela não pode cair olha lá, ó olha a armadilha aqui só que eu não consigo mexer isso aqui não acho que é aqui, opa beleza não, ela vai cair aqui deixa eu ver ela não passa aqui agora vai é isso aí vamos ver o que vai acontecer agora agora lembrando que eu tô utilizando o emulador aqui, tá? ah, então às vezes acontece algum bug por quê? o emulador é não consegue simular 100% o celular então às vezes acontece uns bugs às vezes dá umas travadas mas isso aí é desde que continue não é normal tá, beleza tipo, passamos o tutorial aqui pelo jeito é o mundo, né? aqui outro mundo aqui outro mundo acho que é isso aqui outro mundo parece ser um jogo legal isso aqui trem? será que tem tudo isso de mundo, cara? aqui é o último beleza vamos lá no no que a gente pode entrar vamos no primeiro aqui número 1 vamos lá é, pelo jeito é daquele jogo que a gente vai eu acho que a gente vai conseguir jogar só o primeiro mundo depois a gente vai ter que pagar pra continuar o resto eu acho que é isso vou botar de ponta cabeça o negócio aqui tá mesmo esquema colocar a madeira aqui vamos ver se dá isso aqui dá, rapaz? vamos ver de ponta cabeça tá certo o vídeo de vocês aí não tem nada de anormal não é que tá de ponta cabeça mesmo quer dizer, apesar que dá pra ver que tá de ponta cabeça porque desse não ia, tá de ponta cabeça também e o meu vídeo tá normal a facecam tá normal então por quê? bom, a primeira foi fácil a primeira foi moleza vamos ver a segunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tá, aqui tá dizendo que eu tenho 5 dicas tá, imagino que essas dicas sejam pra quando eu não estiver conseguindo passar será que é isso? ou não? tô clicando, não tá respondendo vamos clicar aqui pra ver ah tá é, isso mesmo pra quando eu não estiver conseguindo passar é, agora eu tô vendo que o negócio aqui tá complicado beleza ah, eu só posso colocar aqui, né dentro d'água, cara tipo, eu coloco dentro d'água e ele cai ali na sabe que isso aqui é um mundo ilusório e um mundo real será que é isso? beleza, agora acho que já já dá é, isso mesmo beleza, terceira tá, tá de ponta cabeça de novo e agora, vamos ver ah, já não deu ali é, agora aqui vai complicar, hein tô com 3 dicas rapaz ah tá é beleza, acho que achei o negócio aqui vamos ver aqui não pode não, não pode ali, rapaz aqui não pode aqui pode tá beleza ah, tá acho que achei o negócio isso mesmo só pode ser isso é é é isso mesmo show de bola show de bola vamos lá quarto bom, no começo tá curtinho caramba e agora velho e agora e agora e agora e agora e agora e agora A hora que a gente tem tanta madeira se só uma precisa? Ah, ela vai para lá cara, ela vai para a direita. Ah, 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 velho, ela volta. Ah, ela vai para a direita. Ah, ela vai para a direita. Ah, é isso mesmo. Saiu do mundo fictício e foi para o mundo real. Vamos lá, os seis agora. Bom, esse pelo jeito está fácil. Fácil. Fácil, uma pinóia cara. Ah, tá. Ah, bicho velho. Se você colocar direto aqui, ele não dá. Ele fica ao contrário. Agora aqui. Ah, por isso que eu acho legal o jogo de quebra-cabeça. quebra-cabeça. Por causa dessas coisas assim. Por causa dessas coisas assim, ó. Gostei desse joguinho aqui. Gostei mesmo. Vamos lá. Tá. E aí Ah, ela foi Não era pra ter ido Acho que o erro tá por aqui Ah, entendi rapaz Entendi, só puxar um pouquinho mais pra cá Mais ou menos aqui, bem no meio Não, primeiro tem que colocar isso daqui Senão ele vai embaçar Aí Ixi, não foi E agora rapaz E agora José Caiu Bom, ali segurou Bom, ali segurou Aqui também dá, mas acho que ele vai cair Vamos ver Ah, parou rapaz Esse mundo é o último Vamos ver Vamos ver se vai continuar Vai pedir pra comprar o jogo Vamos lá Vamos ver Não Caiu Rapaz Não era pra ter caído Bom, aqui Aqui acho que é isso E ele aqui Vamos ver Vamos ver É, aqui complicou agora, hein? Aqui agora ficou ruim, hein? O certo seria aqui. Ó, se parasse aqui. Será que talvez eu não tenha que ser rápido o suficiente pra... Não. Não. Esse aqui vamos ter que pedir ajuda aos universitários. Beleza. Beleza. Tá aí agora. Aqui não tem mais. Ah, rapaz. Saquei o negócio, hein? Ah, o negócio é camuloso mesmo. Rapaz. Ah, isso mesmo. Também que quando o jogo é assim, não tem propaganda no início, não tem muita frescura e o jogo é bom. Porque esse jogo, tipo, ele tá acima, assim, dos outros jogos do Android, dos outros jogos, né? Tipo, a qualidade dele. Certeza que é. Você vai, tipo, jogar o primeiro mundo ali. E depois ele vai... Se bem que aqui ele tá pedindo pra avaliar só. Vamos, vamos, vamos avaliar pra ver? Ou não? Vamos, vamos colocar. Tá pedindo pra avaliar, vamos ver. Não tá pedindo pra comprar ainda. Agora vamos ver. 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 É. Tá. Por enquanto tá indo. Tá achando que sabe que ele é totalmente de graça? Vamos descobrir jogando mais um mundo aqui. Mas por esse vídeo é só. A gente vai ficando por aqui. Daí a gente faz o upload de um novo vídeo aí. Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo. E beijo do negro. Tchau.